Fala galera, aqui é Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo para você. Hoje nós vamos fazer um vídeo especial, hoje nós vamos falar para você, capixaba, para você que é do Estado do Espírito Santo, hoje o vídeo é focado exatamente a você. Isso porque o governo do Estado vai realizar agora em 2022 concurso para a Polícia Militar com 440 vagas e não é só mais não, tem vaga no IDAF, tem vaga nas empresas também, se liga aí, 2022 é um ano de muitas possibilidades aqui no Espírito Santo. E você que é capixaba, você que já é daqui, fique ligadinho, agora se você tem o desejo, assim como eu um dia me transferir aqui para o Espírito Santo, se liga nessas possibilidades que de repente uma delas pode abrir as portas para você e você vir para esse Estado maravilhoso, que é o Estado do Espírito Santo, é um Estado que eu adotei e que me adotou. Então se liga aí nas possibilidades para o ano de 2022 com os concursos e nas empresas aqui do Espírito Santo. Então galera, você capixaba, você que está sempre ligadinho com a gente, você que tem um desejo de um dia vir morar no Espírito Santo, pode ser que um desses concursos, uma dessas possibilidades que eu estou revelando aqui hoje, pode ser a porta de entrada para você. Então vamos começar com o concurso da Polícia Militar. Isso mesmo, o governador, o senhor Renato Casagrande, na última sexta-feira, dia 26 de novembro, ele anunciou o concurso com 440 vagas para a Polícia Militar, já logo nos primeiros meses do ano, ele já vai editar o edital para as 440 vagas. Então fique ligadinho vocês aí, porque vão ter vagas bem específicas nessa, né? Além, lógico, de vagas para soldados normais, para compor a corporação, vai ter também 30 vagas para soldados auxiliares em saúde, 22 para soldados músicos, 20 para oficiais médicos e 20 para oficiais dentistas. Além, é claro, de mais 10 oficiais enfermeiros, 5 oficiais farmacêuticos ou bioquímicos e 2 para oficiais médicos veterinários. Tá bom? Então galera, fica bem ligadinho aí, você que já é profissional, você que está se formando nessa área, quiser ingressar na Polícia Militar, essa é uma possibilidade. Então fique atento aí, porque o governador Renato Casagrande diz que logo já nos primeiros meses do ano de 2022, o edital já está praticamente pronto e ele publica para poder convocar esses soldados. Atualmente, nessa sexta-feira, houve a formatura de 252 militares, oriundo do concurso de 2018. Então essa é a última turma, então o Estado vai abrir para novas possibilidades no ano de 2022. Então vamos nessa que tem mais informação quentíssima para você na semana aqui, para você do Espírito Santo. Galera, ainda na área de segurança, né? O prefeito da cidade de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, comunicou durante um evento de homenagem às guardas municipais na cidade de São Paulo, que a Prefeitura Municipal de Vila Velha irá abrir um concurso para 60 vagas para a Guarda Municipal já logo no início do ano de 2022. Isso mesmo, serão 60 novas vagas para a Guarda Municipal de Vila Velha, tá? Então você fica bem atento todo aí. O Arnaldinho Borgo, o prefeito, ele deu essa notícia através de um evento que está sendo realizado em São Paulo, de capacitação das guardas municipais. Então ele diz que o projeto, além de abrir 60 novas vagas, né? Esse concurso, ele vai ainda ter possibilidade para mais 60, ou seja, serão 120 vagas para esse concurso que será aberto para a cidade de Vila Velha. Tá bom? Então, você fica bem atento aí, já disse, é a segunda possibilidade da área de segurança, se você gosta, essa área te motiva, e morar na Grande Vitória é o seu desejo, ou você já mora aqui, assim como eu, se liga aí nessas possibilidades. E vamos nós que ainda tem mais concurso para a semana aí, se liga! Dando sequência aqui nas novas possibilidades aqui no Estado do Espírito Santo, o governo ainda afirmou, na última semana, que o edital do concurso do IDAF, aqui do Espírito Santo, está sim confirmado pelo governo, e tem grande chance de sair já nas próximas semanas. Então o edital ainda é possível que ainda, já no mês de dezembro, seja publicado para o mais rápido que seja. O IDAF, ele é o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal aqui do Espírito Santo. Então, recentemente, o deputado Bruno Lama já havia até dado os detalhes sobre a questão do concurso e as vagas previstas para 2021-2022, mas não tinha confirmação. Mas agora sim está na lista dos concursos previstos pelo Estado, já para o ano de 2022, com previsão de edital ainda aqui em 2021. Então, dessas possibilidades, o IDAF, ele confirma que 15 vagas serão para o cargo de agente de desenvolvimento agropecuário. Isso mesmo. Então, o Espírito Santo, como vocês sabem, é um Estado, tem onde tem muito desenvoltura na questão da agropecuária, somos grandes produtores de café, somos grandes produtores de banana, entre outros da área da agropecuária e da agronomia. Então, tem bastante possibilidades para aqui. Então, se você quer ser um agente de desenvolvimento agropecuário, fica ligadinho aí com o curso do IDAF, preparadinho já para ser publicado o edital em um curto prazo de tempo. Então, você não fique desatento, fica ligadinho, porque inicialmente esse edital era para ter sido publicado no último mês de setembro. Mas houve lá contratempo, tiveram uma alteração no edital, então ele está refeito, prontinho para ser publicado já pelos próximos dias. Então, se você tem intenção de fazer um curso aqui na área, um concurso para o Estado do Espírito Santo, fica ligadinho que essa pode ser a sua possibilidade. E vamos fechar aqui falando de iniciativa privada. É, nem só de setor público vive o Estado do Espírito Santo. Muito pelo contrário, a grande vitória e todas as cidades do Espírito Santo têm grandes potenciais, tanto da questão da agropecuária, do agronegócio, como também das indústrias. Mas é do agronegócio a novidade que eu tenho contado para você. Se liga aí. Então, galera, para finalizar, não é só o poder público que está trazendo possibilidades e oportunidades para o ano 2022. Não, tem empresas também anunciando expansão e novos produtos aqui para o Estado durante a realização do primeiro encontro agrobusiness realizado na cidade de Linhares, na última sexta-feira, dia 26. E eu vou revelar para você que possibilidades são essas. Então, galera, durante o evento do primeiro encontro agrobusiness realizado na cidade de Linhares na última sexta-feira, contou com representantes políticos, empresariais do norte do Estado e também como de todo o Estado. Estiveram presentes lá durante o evento o prefeito de Linhares, né, Guerino Zanon, que destacou a importância do evento, dizendo que o norte do Estado contribui bastante com o PIB do Estado do Espírito Santo e é de fundamental importância a valorização do agronegócio naquela região do Estado. A primeira boa notícia, né, dada, foi revelada pelo Laticínios da Mare, conhecido da gente aqui no Estado e também algumas cidades por aí, talvez pelas divisas, né, você pode conhecer os produtos da Mare. Então, o Laticínio da Mare, ele anunciou que vai investir no seu parque industrial de Linhares agora na torrefação e no beneficiamento de grão de café. Isso mesmo, ele vai ter uma média de produção de um milhão de toneladas a mês do café processado no seu parque industrial. Desse um milhão de quilos, né, de café, ele vai sair produtos. Café torrado e café torrado e moído. Então, uma grande possibilidade da Laticínios da Mare. Então, o que era leite com café, agora, da Mare é café com leite. E a outra boa notícia foi dada pela Bramental, isso mesmo. Ela atualmente hoje está em Biales e também na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, mas especificamente no parque industrial aqui de Linhares, a empresa vai estar vertificando toda a sua produção. Ou seja, ela já desenvolve as matérias-primas na produção de cantoneira, chapa. Eles também agora vão fabricar o próprio parafuso para a utilização nas torres metálicas que eles produzem, bem como também eles vão investir agora em postes metálicos, em hastes para iluminação. Ou seja, o próximo investimento para o ano de 2022 é a iluminação pública e a Bramental vai fazer um grande investimento no seu parque produtivo de Linhares. Então, fica ligadinho você aí que também é da área metalúrgica, você que está afim de expandir profissionalmente aqui na Grande Vitória ou dentro do estado do Espírito Santo, essa é a sua possibilidade. Fica ligadinho que já nos próximos dias, no início do mês, do ano de 2022, essas possibilidades já estarão disponíveis para você. Então, se liga aqui no canal PCD em Ação, que tem muita informação para você, para a sua família PCD e muito mais. De todos esses que eu falei para você aqui, tanto nos concursos públicos como também há possibilidade para pessoas com deficiência. Galera, eu vou ficando por aqui, agradeço vocês que têm dedicado o seu tempo a nos ouvir, a sugerir pauta como essa, de um amigo nosso aqui do canal, que é aqui do Espírito Santo, nos sugeriu dizendo que o Espírito Santo está passando por um processo bem legal na geração de possibilidades para o ano de 2022. Então, aceitamos a indicação, está dado o seu recado, está aí o vídeo. E muito obrigado a vocês e até o próximo.